Parque Aquático Waterplay. Venha relaxar e se divertir neste verão com toda a sua família, no melhor parque aquático da região. Tobogãs adulto e infantil, áreas temáticas, rampa molhada e playground. E agora com o novo toboágua de 21 metros. Tudo sob a proteção de guarda-vidas. Moradores da região pagam somente 50% do valor com comprovante de residência e documento. Ligue 47 997060399. Parque Aquático Waterplay. Mais uma vez a gente visitando o Waterplay, este espaço aquático fantástico. Este super parque que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. O sucesso é tamanho, que hoje em dia tem até descontos para as pessoas da região que acabam prestigiando o lugar. Quem vai comentar com a gente sobre este assunto é o nosso amigo Paulo Caseca, que é o empreendedor, empresário responsável por este parque aquático aqui em Santa Catarina. E aí Paulo, correria boa agora neste verão? Bastante correria, está muito bom. O tempo tem ajudado. As pessoas estão vindo, estão comparecendo no parque. E o desconto que você falou, realmente é porque o turista vem, fica uma semana e vai embora. E o nosso povo da nossa região, os moradores da região, eles querem vir mais, porque é um lugar agradável para ficar com a sua família. Então, essas pessoas, nós damos um desconto de 50%, 50% da entrada, da bilheteria. Então, faz com que essas pessoas voltem mais, curtam mais esse espaço que é maravilhoso. É um espaço realmente voltado à família, com toda a segurança, higiene e cordialidade. Ah, isso é muito importante. Detalhe, a região aqui do Vale do Itajaí já tinha essa vantagem de ter os 50%. Mas parece que o pessoal ali de Biguassu, de São José, vem prestigiando tanto que conseguiram esse desconto também, é por aí? Exatamente, eles têm ligado para cá e perguntam por que o desconto não chega até a região da Cláudia Florianópolis. E como é mais fácil, as pessoas que moram em São José, moram em Biguassu ou mesmo em Palhoça, ou na Florianópolis Continental, na parte do Estreito, fica mais fácil desviar até Balneário Camboriú do que entrar na ilha, com todo aquele congestionamento, aquele tráfico horroroso. Então, aqui fica mais fácil. Então, nós também estamos dando o desconto para os moradores da região da Grande Florianópolis, trazendo comprovante de residência e documentos com foto. Daí você vem com a família inteira, todos com 50% de desconto e vem se divertir muito, não só com os tobogãs, não só com a condição das piscinas em geral, não só com a gastronomia, que aqui está bastante saborosa e diversificada. Realmente aqui nós temos bons restaurantes, nós temos bons quiosques, sorveterias, bons drinks, mas o importante é que as pessoas que aqui vêm passam um dia agradável, porque o lugar é muito gostoso, além das piscinas, dos soboáguas, nós temos agora novos equipamentos, mas o nosso parque é rodeado de uma vegetação muito boa, muito linda, bastante coqueiros, bastante palmeiras, então ele fica fresco, fica agradável e as pessoas realmente têm passado dias maravilhosos aqui no Waterplay, que é o melhor parque aquático de Santa Catarina. É sim, por isso que o nosso programa está todos os anos aqui, mostrando e destacando não só o parque, como o crescimento que a gente vem também visualizando a cada ano e a cada período. E o interessante é isso, não é bom só para o adolescente, não é bom só para o pequenininho, é bom para a família inteira, vovô e vovó curtem também. Exatamente, e além de toda essa vantagem, ele está no lado da BR-101, é bem fácil de chegar aqui, é bem prático. Balneário Camboriú, Estaleirinho, Interpraias, aqui é o Parque Aquático Waterplay, esperando por você. Esperando por você com todas essas atividades e muito mais, venha fazer uma visita, passar um dia especial junto com o Waterplay, você vai se apaixonar. Paula, é de segunda a segunda? Segunda a segunda. Está valendo, está valendo o convite, é só conferir. Parque Aquático Waterplay, venha relaxar e se divertir neste verão com toda a sua família, no melhor parque aquático da região. Topogãs adulto e infantil, áreas temáticas, rampa molhada e playground. E agora com o novo toboágua de 21 metros. Tudo sob a proteção de guarda-vidas. Moradores da região pagam somente 50% do valor com o comprovante de residência e documento. Ligue 47 997060399. Parque Aquático Waterplay. E agora com o novo toboágua de 21 metros. E agora com o novo toboágua de 21 metros. E agora com o novo toboágua de 21 metros. E agora com o novo toboágua de 21 metros. E agora com o novo toboágua de 21 metros.